A Alure foi, sem dúvida, uma das visitas técnicas mais interessantes da Ultiman RF. Por um simples motivo, ela junta muito bem o experiencial da loja física com o transacional da loja digital. A Alure deixou muito claro para a gente, nessa visita técnica, como o papel da rede social hoje é vital para o varejo físico. Todas as vendedoras da loja têm uma lista de vezes, o que a gente está acostumado aqui no Brasil, para sequenciar o atendimento, para ver quem é o próximo a atender o consumidor. Mas quem está em último da lista de vezes também tem uma obrigação, também tem uma lista de vezes que é de gerar conteúdo. Então, todo vendedor da loja, quando não está atendendo, tem obrigação de gerar conteúdo para as redes sociais. E elas têm uma área específica, um estúdio na parte de baixo da loja, com iluminação, com produtos para elas usarem, mostrarem, demonstrarem, aplicarem e gerar conteúdo, engajar consumidor, trazer gente para a loja e gerar mais venda. É o papel da rede social como alavancador de resultados da loja física. Um tema que chamou super atenção para o grupo na visita técnica foi que eles têm uma área de brinquedinhos eróticos ali, onde as meninas que vêm e escolhem seus cosméticos podem também escolher produtos para deixar a sua relação mais animada. São produtos com design totalmente fora do comum, fora da imagem inicial de produtos de sex shop. Produtos com design, com cuidado, com uma embalagem muito bacana. E tem feito, segundo o time da loja, um baita sucesso de vendas. Um dos pontos que mais chama a atenção na Luri é que ela é uma revista que virou loja. A Luri é uma revista de cosméticos, inclusive a revista Luri impressa disponível lá na loja para você pegar. E ela usou todo esse conteúdo de reviews de consumidores, toda essa curadoria que o time da revista faz para montar uma loja com muito cuidado, com muito carinho, com produtos muito especiais. Então o consumidor sabe que quando chegar na Luri vai escolher e vai receber ali, vai se deparar com os melhores produtos disponíveis no mercado. Outro ponto muito interessante no processo de escolha dos produtos é que em cada prateleira, em cada estante, em cada móvel da loja, você tem um tablet que se refere exatamente àqueles itens que estão naquela prateleira. Então você pode navegar, como navega no mundo digital, por um tablet que mostra os produtos que estão ali naquela prateleira, dando dicas de como usar, qual antes e depois do uso daquele produto, durabilidade, tamanho da embalagem, preço e todas as informações que você precisa para comprar. Você pode conversar com uma das vendedoras, elas também usam tablets e estão cheias de conteúdo e de informação para municiar para o consumidor, mas você pode simplesmente interagir com esse tablet que está ali na prateleira e fazer o seu processo de escolha da forma mais segura possível. Um dos pontos mais interessantes dessa operação é como é simples comprar. Basta com que você leia o QR Code na frente de cada um dos produtos para que você automaticamente já veja no seu celular um carrinho de compras com esse item selecionado e a opção de pagar. Quando você paga, um aviso é disparado no estoque da loja e uma das colaboradoras traz para você o item pago diretamente embalado, pronto para você levar. Se você quiser, você pode comprar na Luri sem nem falar com ninguém. Entra, lê o QR Code e recebe o produto e pode ir embora. Se você curtiu os insights dessa visita técnica, não deixe de vir com a gente na NRF 2023 com o grupo Go Akira Minibis. A gente vai repensar o seu negócio, a gente vai aprender com as melhores operações do mundo e vamos transformar os seus resultados. Vem com a gente! Vem com o grupo Go Akira Minibis.